Olá, meus amados irmãos! A paz do Senhor Jesus! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Tiago Sampaio Adê. Como é de costume, meus amados, todos os dias, o primeiro vídeo do canal é um vídeo devocional em forma de agradecimento a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. E nesta manhã, meu querido, aqui direto da transposição do Rio São Francisco, no Ceará, quero trazer para vocês o versículo que se encontra no livro de Salmos, Salmos de número 23, e o versículo de número 1, que diz, O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Que versículo maravilhoso da parte de Deus para nossas vidas, meu querido. E não teria ninguém melhor que o salmista Davi. Haja visto que o salmista era um pastor de ovelhas antes de se tornar o rei de Israel. Então nós vemos, meus queridos, que o salmista Davi, ele tinha intimidade com Deus e sabia que se ele confiasse em Deus e deixasse Deus ser o pastor da sua vida, nada teria falta alguma. Então nós temos que trazer isso para a nossa vida também. Se o Senhor é o nosso pastor, nada vai nos faltar. Vai ter lutas, vai ter tribulações, vai ter tristezas, mas também vai ter alegria. E o principal de tudo, meu querido, vai ter a presença e a ajuda do nosso Deus. Porque o próprio Jesus nos prometeu de estar conosco até a consumação dos séculos. Então se você está se sentindo só nessa manhã, meu querido, não se sinta assim. O Senhor Jesus está contigo, Ele está do teu lado. E brevemente essa luta vai passar. Fica com esse versículo da palavra de Deus, medita nele. Que Deus te abençoe, meus queridos. E até o próximo vídeo. Com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém? Amém.